Como é que você tem sequer coragem para insinuar uma coisa dessas, José Carlos? Eu não estou a insinuar nada, até estou a ser muito direto. Eu? A pôr alguma coisa na bebida para levar para a cama? Com franqueza! Carolina... Por quem é que me toma? Não insista na mentira. Eu e a Olga bebemos do mesmo copo de champanhe. E então? Do mesmo copo de champanhe, você insistiu, você o a beber. É incrível. Eu e a minha irmã tivemos a mesma experiência. Bebemos, apagámos completamente e hoje acordámos sem nos lembrarmos de nada. Coincidência, não é? E então? Não existem as coincidências. Agora a culpa é minha, fui eu que lhe meti qualquer coisa na bida, obviamente. Mas quem é que lhe anda a pôr essas ideias na cabeça, José Carlos? Que diabo de teoria da conspiração! Por amor de Deus! Sabe o que mais? Eu vou dar uma volta. O ambiente aqui ficou péssimo. Por amor de Deus, tenho que ouvir uma afronta destas na minha casa. Olha, e digo-lhe mais, você é um cobarde. Eu sou um cobarde? Um cobardola, José Carlos. Porque na altura, soube-lhe bem, fez o que tinha a fazer, não é? Porque vocês, os homens, são assim. São como cães, comportam-se como cães. E agora, de repente, inventam uma desculpa e a culpa é minha. O que é que eu fiz, se não me lembro de nada? Olha, José Carlos, fica a saber que no meu meio, a honra é uma coisa extremamente importante. Se lá no esgoto de onde você veio, isso não quer dizer nada. Fica a saber que aqui é diferente. Será que nós somos assim tão diferentes? É que em circunstâncias como esta, não se nota nada. Um homem a sério, José Carlos, assume-se sempre o que fez, mesmo que tenha feito a geneira. Tenha vergonha.